Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês minhas primeiras impressões do Chalimar Milesmi Jasman da Guerlain. Mas antes, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo e nenhuma publicação nova que acontecer dentro do canal. E se você gostar do conteúdo desse canal, deixe seu like, seu comentário, os engajamentos são importantes para o crescimento orgânico do canal. Pela primeira vez em muito tempo, a Guerlain trouxe uma edição limitada de venda do Chalimar diretamente para o Brasil. Uma das coisas que eu tenho gostado muito de ver é que o nosso mercado tem sido valorizado pela marca e os lançamentos têm chegado quase que simultaneamente ou com pouco tempo de diferença para os mercados internacionais. E para quem é colecionador e apaixonado pela marca como eu, isso facilita muito o trabalho, ainda mais porque o preço que os produtos têm sido trazidos para cá é praticamente o mesmo que o preço que tem sido praticado lá fora. E, inclusive, dá para perceber que tem demanda por esse produto porque não faz nem duas semanas que o Chalimar Milésime Jasman chegou no site da Guerlain e ele já está esgotado, inclusive. E eu, como um bom colecionador, fiquei de olho e já consegui garantir o meu. Essa é a caixa do Milésime Jasman e esse é o frasco. Uma das coisas que eu acho ruim dessas edições é que não dá para você saber pelo frasco qual que é o Milésime. Só tem embaixo na etiqueta, mas a etiqueta é tão pequenininha que é bem difícil de você conseguir ler. Mesmo que focasse direito aqui, vocês não iam conseguir ler direito que esse é o Milésime Jasman. Eu tenho os outros três milésimes, que é o Vanilla, o Iris e o Tonka. Eu ainda quero fazer uma série de avaliações deles e por isso que eu resolvi primeiro fazer um vídeo de primeiras impressões desse Chalimar. Uma coisa que é fato é que os flunkers do Chalimar, a Guerlain sempre mandou muito bem. Para começar, a estrutura do perfume em si é fantástica, então não é muito difícil fazer um bom trabalho, mas a marca sempre brincou muito bem com as facetas do Chalimar e explorando a pirâmide olfativa da Guerlain Age. Para os primeiros milésimes, ela foi para elementos mais óbvios da assinatura do Chalimar, que são a baunilha, que é uma faceta importante da Guerlain Age, a Iris, que traz um certo aspecto atalcado e elegante, a Tonka, que é uma matéria-prima que a Guerlain utiliza desde a era moderna da perfumaria. Um dos primeiros perfumes que ela trouxe à Tonka foi o Jiqui e o Chalimar é conhecido por ser uma espécie de, pelo menos o que as lendas contam, de um experimento com o Jiqui com uma overdose de baunilha. Mas para essa versão do Chalimar, que é a milésime jasmin, a marca resolveu trazer um elemento que não é tão óbvio na assinatura olfativa do Chalimar, que é o jasmin, e que eu acho interessante, porque leva o perfume em uma direção diferente, mas que ao mesmo tempo é bastante Chalimar também. A marca destaca o como o jasmin apresenta uma paleta de aromas única e deliciosa e que a perfumista presta uma homenagem para essa composição, trazendo duas facetas de jasmin excepcionais. E duas facetas, de certa maneira, até antagônicas do jasmin, porque neste perfume a gente tem o jasmin sambac, que é o jasmin, digamos que mais comercial, por ter um aspecto mais gourmand e frutado. É o jasmin que tem uma faceta que, para mim, remete a morango. Mas a marca também trabalha neste perfume, o jasmin grande floro, que, para mim, é um jasmin mais sóbrio, mais maduro e adulto. Um jasmin que não é tão comercial assim, mas é extremamente elegante. E os dois funcionam muito bem dentro deste Chalimar. Como vários outros perfumes que são edições limitadas e especiais da saga Chalimar, você vai ter toda aquela assinatura olfativa rica da baunilha resinosa e ambarada do Chalimar, da faceta talcada. Mas até que, neste Chalimar em específico, o aspecto floral ganha vida de uma maneira que é bem fiel que a descrição lista no site. Quando eu recebi este perfume, o dia estava um pouco mais quente. E é interessante que, no calor, o floral deste Chalimar Milésime, ele realmente desabrocha na pele de uma maneira mais intensa. Você sente, realmente, o lado muito mais gourmand deste jasmin sambac. E, logo em seguida, você nota um jasmin floral mais sóbrio, mais discreto e elegante, que me lembra o jasmin sambac. O jasmin sambac não, o grande floro, quer dizer. Mas, no frio hoje, por exemplo, eu consigo sentir até mesmo um leve toque aldeídico. Eu noto este floral mais clássico e elegante. O jasmin, neste perfume, pelo menos, num primeiro momento, para mim, tem um aroma um pouco mais de boneca. Tem aquele atalcado elegante e bem macio, de um floral rico. Um jasmin de alta qualidade. E, logo em seguida, pelo menos, a primeira impressão que eu tenho é que você tem uma base de chalimar um pouco mais recalibrada, como se a baunilha continuasse em bastante ênfase, mas os elementos mais pesados, resinosas, da Girlie Nade, eles fossem um pouco suavizados para que os florais pudessem brilhar um pouco mais. Mas, ainda assim, é um perfume que se mantém fiel à essência do chalimar. Pelo menos, nessa primeira impressão que eu tenho, o uso de jasmin aqui está bem interessante, muito bem encaixado. Para quem é colecionador, é claro, este item vale muito a pena ter na coleção. Os chalimars sempre são muito bem feitos, impecáveis, aromas executados com maestria. E, se você gosta de perfumes de jasmin com um jasmin mais rico, trabalhado, mas, ainda assim, bem harmonioso, é um perfume que, se você conseguir sentir, vale a pena conhecer que você não vai se decepcionar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de primeiras impressões. Em breve, eu trago uma avaliação completa dele. Um grande abraço a todos vocês e se cuidem.